E a gente segue falando de Brasília, porque apesar do feriado de 7 de setembro, a Câmara dos Deputados está empenhada na aprovação de alguns projetos de lei. Inclusive o presidente da Casa, o deputado Arthur Lira, determinou que os parlamentares registrassem presença nas sessões convocadas durante esta semana, uma medida em comum, mas que tem o objetivo de garantir um número expressivo de deputados em plenário. E para comentar todas essas movimentações, eu converso agora com o diretor executivo da Action Relações Governamentais, o João Henrique Rúmel. Olá Rúmel, bem-vindo aqui mais uma vez ao Mercado e Companhia. Boa tarde, mais uma vez estamos aqui, vendo esse grande momento político. Rúmel, ontem à noite a Câmara dos Deputados aprovou a urgência para votar o projeto de lei do programa Desenrola, sobre a renegociação de dívidas, mas que também trata dos juros do cartão de crédito, do rotativo. Uma das grandes preocupações é o possível fim do parcelamento sem juros, que é um grande motor da nossa economia. Como é que está essa discussão? Porque até o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, disse que essa medida seria ruim para os consumidores, não é verdade? Como é que está esse assunto? Bem, a gente vem falando aí nas últimas semanas sobre a questão política que a gente vive no momento, que é esta tensão entre o executivo e o legislativo. E na minha opinião, e isso agora vem colocar que o Congresso começou a entender que o Lula estava menosprezando, esticando a negociação sobre a participação da Câmara dentro do Executivo. E o que acontece? A Câmara está mostrando para o Lula que ela também pode esticar a pauta, está certo? E o que acontece? Essa pauta hoje de controle de inflação, trazer as noções básicas da economia, é uma pauta muito mais do Roberto Campos, do mercado de capitais, do que é uma pauta do Lula e do Haddad. Então, o que a gente vê é que o Lira agora falou o seguinte, eu não tenho mais como segurar a pauta que não seja somente do governo, eu vou colocar a pauta do Congresso, do Colégio de Líderes, onde as lideranças precisam, então, preocupadas com a economia e vendo que não é só aumentar impostos, tem que organizar a base estrutural. E com isso ele se afasta, ele se coloca muito mais numa pauta do Roberto Campos do que numa pauta do Haddad, uma pauta muito mais de uma política ortodoxa do que heterodoxa. Então, quer dizer, o que nós estamos vendo é que quanto mais o Lula estica a corda, a Câmara também tenta esticar a corda mostrando todo o seu poder e toda a sua capacidade e seu poder que ela tem em relação a isso. Então, quer dizer, este é um projeto que pode passar e que pode criar grandes problemas no Senado, porque se a gente for fazer uma breve observação, quando o governo tentou aprovar o CARP, que era uma pauta do governo que media força no Senado, ele não conseguiu nem os 41 votos que se tornaria a maioria, então, ele só conseguiu 37. E a oposição conseguiu 30 e poucos votos em relação a isso. Então, ficou muito apertado, a gente não sabe qual o tamanho da base. Então, a Câmara começa a pautar, aprovando a urgência desse projeto e podendo até mesmo aprová-lo hoje, já que ele está na pauta para poder acordar fazendo os breves ajustes que foram necessários a ele. E ontem, Rúmel, o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, ele disse que o processo da mini-reforma ministerial deve ser concluído em breve. O governo vai conseguir acomodar o centrão dessa vez? O que você acha? Como é que fica a relação entre essas duas pontas? Olha só, o que eu acho é que as coisas estão muito interessantes, não é certo? A gente só vê um lado dessa negociação falar. A gente só vê o executivo falando em nós, falando em quais ministérios, em quais cargos, não é certo? A gente não vê os líderes dos partidos falando qual o ministério que ele quer, qual é o político indicado para aquele cargo. Então, é o seguinte, isso cria muita estranheza, quer dizer, mostra que as conversas não estão batendo e deixa todo mundo muito inseguro para saber o que realmente está acontecendo. E quando o Congresso começa a pautar aquilo que não é de interesse do governo, passa a ficar mais perigoso e mais constrangedor para o executivo. Então, eu acho que essa é uma situação que a população necessita e cobra uma certa urgência de solucionar para que a governabilidade e essas disforções possam não acontecer, porque pode ter populismo dos dois lados e descontroles. E a economia e o cidadão podem ser o grande prejudicado nesta queda de braço. Está certo, Rúmel. E o que a gente quer, já comentei até aqui com o Daúde, é que se mantém os 10 vezes sem juros. Como é que faz sem isso, não, Rúmel? É, mas lembra que isso é uma jabuticaba que só existe no Brasil. Está certo, está certo. Verdade, agora você falou uma verdade, mas que precisa. Obrigada, viu, e um abraço para você e até a próxima. Muito obrigada e até a próxima.